Música Pessoal da página do canal Riff Marinho no Youtube e no Facebook Então é vocês pediram pra saber qual skimmer que eu uso aqui no meu sistema, né? Então tá aí, ó É uma VIV A800 Barulho aqui é mínimo, mínimo, mínimo Quase perceptível Quem faz mais barulho aqui é a minha bombinha ali Que manda água pro meu ATS Caseiro, né? Então tá aí, ó Desnata mesmo Vou dar a tampa aqui pra vocês verem, ó Cuidado aqui Dá um zoomzinho Olha lá Limpei hoje de manhã Olha o estado, já Nitrito e nitrato Depois que eu troquei o skimmer Realmente despencou aqui no sistema, viu? Então tá aí, ó Mais um produto nacional Da melhor qualidade Vocês podem estar acompanhando aí no Canal Riff Marinho Fica a minha dica aí no dia, tá? Skimmer A VIV A800 Tô usando ali atrás Um filtro UV Da SadoBetter também Excelente Zero algo aqui no display Os animais lindos e Sem qualquer tipo de doença Tá? Tá aí a parte de baixo aqui, ó Pessoal sempre gosta de ver, né? O Sampzinho Tá lá Minerazinha LED Ali é o ATS Vem que tá tirando tudo e mais um pouco Mostro aqui pra vocês, ó Esse é aquele que o Cacheta fez aqui comigo Quando ele veio pra conferência Aí, ó Olha que quantidade de algo aqui, pessoal Chega sem ação, negócio de louco, viu? Pessoal que procura aí Ah, o ATS funciona ou não Olha, ó Tirem as suas conclusões, ó, gente Aqui, ó Esse é um ATS caseiro aí Feito com o amigo Cacheta ali em Brasília Fez aí no final do ano Mais ou menos lá pro dia 9 de novembro Que ele tava em São Paulo A gente fez junto Então tá aí A parte de baixo Certo? Não tem muito mistério Não tem muito segredo Certo, pessoal? E aqui a parte de cima do display Que ainda vai passar por uma Algumas grandes mudanças Nesses corais todos aí Desenho de rocha Isso daí será alterado Muito em breve E vocês irão acompanhar aqui no canal Riff Marinho, gente Ó lá Simbiose perfeita aí na Nêmona Nêmona que diga-se de passagem Tá gigante, né? Olha lá Perdemos uma fêmea aí Mas Parece que o pessoal tá se entendendo agora Tá aí, ó Baianos Peixe nacional Aquário, tá? Pouco Fri Valentini Ali em cima também Riff Safe Junto com o Hepatio E Alotang Doze Alotang Com baianos aí, ó Certo? Então é isso aí, pessoal Quem tem curiosidade Fica aí uma Uma palhinha, tá? E vocês vão acompanhar a mudança Desse display todo aí Muito em breve aqui no canal Riff Marinho no YouTube e Facebook Então a dica do dia aí foi Skimmer, tá? Então skimmer eu recomendo Ó, vive aqui A800 Zero barulho E um negócio assim Que tira Mas vai tirar muita sujeira Tá? Um skimmer pra 800 litros Esse aí Tá aí Um grande abraço pra vocês aí Pessoal do canal Gostou do vídeo aí Por favor Curte e compartilha, hein? Em breve Matérias novas Matérias sobre Aquais no Jumbo Doce Uma dica de Uma galera que tá vindo aí Pra agregar no canal Certo? E vamos continuar Com as nossas aulinhas aí De biologia marinha No canal Riff Marinho Evidentemente Sem perder o Objetivo O conteúdo Do foco do canal Que a gente não Não foge Das nossas Da nossa natureza Tá legal? Então gente Um abraço pra vocês E até a próxima Fica a imagem aí Do Goblin Engenheiro Aqui embaixo Escondidinho ali Valeu in Karen Wine I E Ou E Obrigado.